Esse fisiculturista perdeu toda a sua massa muscular. O Dilê tinha um físico gigantesco, completamente assustador, cheio de veias e muitas vezes cruel com seus oponentes, fazendo-os parecerem minúsculos. Pra quem curte fisiculturismo, era realmente um espetáculo vê-lo no palco. Ao olhar suas fotos no auge, ele poderia ser tranquilamente um chafão dos videogames. Dilê tem 1,88m de altura e pesava 130kg no palco. Durante seus anos de competição, ele não apenas ganhou uma tonelada de músculos, mas também estava extremamente definido. Dilê competiu até sua aposentadoria em 2006. Sua melhor colocação no Olympia foi em quarto lugar em 1994 e o terceiro lugar no Arnold Classic. É inacreditável como ele está atualmente. Paul perdeu toda a sua massa muscular, simplesmente parece que ele nunca treinou na vida. Bizarro demais.